A prioridade do Ministério, do Governo, tão logo soubemos do que ocorreu no Amapá, é o restabelecimento da energia. Desencadejamos já no dia seguinte várias ações. Eu fui para Macapá e nos últimos seis dias eu passei quatro dias no Amapá, no interior e também na capital. E hoje já temos restabelecido 80% da carga do Estado e pretendemos nos próximos dias alcançar 100%. Como eu tenho dito, o que ocorreu é inaceitável e inadmissível. Mas o mais importante no momento é restabelecer a energia para a população do Estado e é isso que nós estamos trabalhando. E, em paralelo, estão sendo apuradas as cálulas desse incidente e também as responsabilidades. Como cidadão, eu fiquei impressionado. Eu cheguei em Macapá no final da tarde de quarta-feira, não havia luz, apenas geradores que alimentavam serviços essenciais, como hospital, serviços de segurança pública. As pessoas não circulavam na rua, evidentemente, tudo escuro, apenas carros, muitos carros circulando, procurando se abastecer de combustíveis, porque não entendiam muito bem o que estava se passando e terminiam um desabastecimento também, não só em combustíveis, mas também em gêneros. Então, uma situação bastante difícil que as pessoas estavam passando. Eu mesmo tive que dormir numa repartição pública na capitania dos portos lá de Macapá. Eu dormi na sala do capitão dos portos após estabelecer reuniões com as autoridades locais. Conseguimos estabelecer também, por meio de gerador, uma comunicação. E começamos a coordenar todas as ações que estão tendo êxito, que nós esperávamos, e sendo restabelecida a energia gradativamente. Não, eu já falei que, tecnicamente, isso não é possível, mas ontem tivemos uma reunião com o juiz aqui na parte da manhã. Prestamos todos os esclarecimentos que ele nos solicitou e também estamos encaminhando todas as informações. Ontem teve que encaminhar as informações para o juiz e hoje também. Eu acredito que esse esclarecimento vai apresentar para ele, efetivamente, em que conjuntura estamos vivendo. O nosso sistema, eu tenho dito, ele é bastante resiliente. Nós estamos falando de um país continental. E, precavendo para que isso não ocorra com outros estados, com outras regiões, imediatamente, na quarta-feira passada, já estabelecemos um gabinete de crise. E uma das coisas que estão sendo estudadas é o planejamento energético de regiões, como o Amapá, para que isso não venha a ocorrer no futuro. E eu tenho certeza que nós vamos apresentar as ações necessárias para que isso não ocorra no futuro.